Bom dia, boa tarde ou boa noite, na paz de Cristo Jesus, a todos que neste momento estão assistindo a este vídeo. Eu quero de antemão pedir a você que ao acessar este vídeo, se de fato você gostou, claro, você vai clicar lá embaixo naquele sinalzinho de mão que tem a sinha, dizendo gostei. E também, no lado direito abaixo, você vai ver uma palavra escrita em vermelho, inscrever-se. Você clica ali e automaticamente aquela palavra passará a ficar com o nome escrito ou inscrito. Daí, você estará participando com o nosso vídeo, ok? Vamos à pergunta. Pois bem, a pergunta do momento é o seguinte. Qual o nome da ilha onde o apóstolo Paulo esteve após o seu naufrágio? Já pensaram? Qual o nome da ilha? Bom, então, enquanto você pensa, eu vou adiantar a resposta, que aqui o quadro é perguntas com respostas, né? Você verá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 1, que diz Então, o apóstolo Paulo, após o seu naufrágio, eles, quando desceram ali, eles tomaram conhecimento que o local onde eles estavam chamava-se ilha de Malta. Malta. Ok? É isso aí. Vamos compartilhando a Bíblia, para que vocês possam ir aprendendo e outros relembrando, mas de alguma forma, a expansão da palavra de Deus, da luz e da entendimento a todos nós. Pois bem, fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Amém. Shalom.